Copas Espera aí galera Como é que aconteceu? Espera aí galera Salve galera Estou trazendo isso Jogo de cartas Espera aí Agora Então como já disse Estou trazendo um jogo de cartas Que o nome é Copas Tá Bora E deixa eu acionar três cartões Tá Trísico Tá Ah Estou me dando dicas Um Dois Um 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 João João Dois Um 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 Você, 21 Cabela de pontos Você, 21 Inês, 22 João, 5 Naldo, 4 Ok 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 Xing Vou ser 13 Ok 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 Assim Deja Magli Vai Ok Vamos Agora já tá funcionando. Resumindo, você 41, Inês 22, João 5, Naldo 10. Clique próximo, clique próximo anúncio, recolher, 30 pontos, subir na classificação. Continuando. Eu vou passar todo o vídeo. 20. Só vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Se você gostou e quer mais, só deixa aí nos comentários, beleza? Se você gostou e quer realmente vídeo diferente, deixa seu like, comenta e compartilha, se inscreve, divulga o canal, responde todos os comentários que vocês deixarem aí. Manda um salve para a conciliação. Ah, e lembrando, divulga esse vídeo nas redes sociais, faz eles chegarem nos recomendados. E... Manda sua sugestão de vídeo novo ou de gameplay aqui nos comentários, beleza? Embaixo nos comentários. E se inscreve no canal também, quando você clica, arrasta a tela e vai aparecer um vermelhinho. Clica no vermelhinho, do lado do vermelhinho vai aparecer um sininho. Clica naquele sininho. Aí, aí, quando você ativar aquele sininho, você vai estar ligado em todos os vídeos novos daquele canal, beleza? É nóis. Valeu. E... E...